E atenção, excelente oportunidade pra você. Começou a campanha Inverno Maluco aqui na Dê Colchões, descontos de até 40%. Isso mesmo, Gilberto? 40% sobre os preços que temos. Então é só no Inverno Maluco, ou seja, esse mês aproveita e vem buscar teu colchão. Tem que correr. Vamos começar com esse aqui, ó. Vamos sim. Esse aqui é o Sonin Quartzo, na medida de R$ 1,58 por R$ 1,98, ou seja, Queen Size. O conjunto completo por 10 parcelinhas de R$ 129. Tá muito barato, gente. Não tem lugar nenhum por esse preço. Vamos fazer um chorinho, vamos arredondar pra R$ 10 de R$ 120? Pode ser? Arredondado, feito. R$ 10 de R$ 120, tem que falar que viu na Rede TV Shopping que você vai comprar um produto de qualidade por um preço sensacional. R$ 10 parcelas de R$ 120, tem que vir pra Dê Colchões somente esse mês, Gilberto? Somente esse mês. Ó, aproveita, hein? Preço especial. Muito bem, a gente tá aqui no Boulevard Shopping Nações, telefone. 19 4062 8003. Campanha especial somente esse mês aqui na Dê Colchões. Um dormir tranquilo. Corre pra cá.